No mundo de dores e traumas, eu trago o depoimento aqui da Amanda Reck-Bittencourt, ela que é pedagoga e produtora de conteúdo brasileira, mora na Polônia e está recebendo alguns dos refugiados da Ucrânia. Ela conversou com a gente aqui no Alta Frequência na semana passada, e ela falava justamente sobre a dificuldade de entender o drama desses refugiados. Alguns chegavam tão traumatizados que não queriam nem conversa. Outros queriam justamente contar a sua experiência, como num processo de libertação daquilo que estavam passando, a gente tem a palavra dela, então. Então são pessoas que chegam ou desejando falar muito, nós já tivemos essa experiência de pessoas que estiveram aqui conosco e que desejavam partilhar muito das suas experiências, partilhar muito daquilo que elas estavam vivendo, chorando conosco, também orando conosco. A gente tem esse hábito aqui em casa, né, de também fazer orações com eles. E é uma experiência muito marcante. E outras pessoas, ao contrário, elas preferem ficar mais reclusas, elas preferem não falar muito sobre isso, elas se sentem muito envergonhadas, muito constrangidas com o fato de estarem sendo abrigadas por outras pessoas desconhecidas e é completamente compreensível essa realidade, especialmente mulheres, né, com crianças, que a gente identifica uma vulnerabilidade maior. Amanda falou aí de mulheres e crianças com a maior vulnerabilidade também. A gente tem basicamente 90% dos refugiados ucranianos justamente neste grupo, né, mulheres, crianças, idosos. E por isso eu encaminho a pergunta para o Godinho, que é porta-voz da Acnur aqui no Brasil. Godinho, nos outros fluxos migratórios e até no fluxo migratório que a gente vê acontecendo na região norte do país com a Venezuela, este é o perfil? É uma maioria de mulheres e crianças que chegam por aqui? Claro que existe uma particularidade da guerra neste momento. E qual a diferença justamente destes ciclos de refugiados em que, nesse caso, são mais mulheres e crianças? Mas a gente sabe que existem outros fluxos que são os homens, às vezes, fugindo para tentar uma condição de vida melhor para depois resgatar suas famílias. Aqui no Brasil, esse perfil é um pouco diferente. Ele não tem tanta presença de mulheres e crianças, assim, proporcionalmente. Existem muitas mulheres e crianças, obviamente, mas essa proporção não é tão distante quanto a que a gente está vendo na guerra da Ucrânia. Como você bem falou, Alexandre, isso tem a ver com a dinâmica dos próprios conflitos que geram essas pessoas. O que a gente vê na questão, por exemplo, da Venezuela, e esse perfil vem mudando ao longo do tempo, hoje a gente vê a chegada de muitas famílias completas. Já houve um período em que os homens saíram primeiro e depois as mulheres chegaram para as crianças. Houve momentos em que as mães também vieram sem os filhos e depois essas crianças chegaram. Mas hoje a gente vê a chegada de muitas famílias e dessa composição familiar, ainda que dentro das diferentes diversidades, ela está presente muito na questão da chegada dos venezuelanos aqui no Brasil. As especificidades que vão sendo criadas se devem exatamente a essas vulnerabilidades. Então, como nós falamos, no caso da Ucrânia, as crianças, muitas delas estão chegando desacompanhadas, estão chegando sem qualquer pai, sem qualquer responsável por elas. E isso gera problemas de proteção adicionais. Você tem crianças que podem ser alvo de tráfico de pessoas, você pode ser crianças que estão em uma situação de proteção muito mais vulnerável do que os adultos. Como eu falei antes, as mulheres também correm um grande risco de violência sexual ao longo desse percurso. Mas essa composição, se a gente olha os números globais, a maioria é composto, sim, por mulheres e crianças, a nível global. Mas cada conflito vai ter a sua peculiaridade nesse deslocamento forçado e, consequentemente, no perfil das pessoas refugiadas geradas a partir daquele conflito. É claro que os homens muito mais se engajam no conflito em si do que as mulheres e as crianças, mas nem sempre isso é verdade, isso vai variar muito de acordo com cada conflito.